Muita gente também se pergunta quando é que a rede privada, quando é que os laboratórios vão ter acesso a essas vacinas e se nos laboratórios será possível escolher o tipo de vacina que eu vou tomar, não a da Sinovac ou a da Oxford, a Pfizer, enfim. Eu destacaria inicialmente que quando a gente vai levar o nosso filho para vacinar contra polio, quando a gente vai vacinar contra hepatite ou febre amarela, nunca nos ocorreu de perguntar qual é o laboratório que desenvolveu aquela plataforma. E eu consito toda a população brasileira acreditar no trabalho da Anvisa, que é quem vai nos chancelar. Quando a gente toma um antibiótico e está com uma inflamação, a gente vai lá e compra um antibiótico prescrito pelo médico, independente do laboratório. Para isso foi, inclusive, criado o medicamento genérico. O importante é o princípio ativo, é aquilo que o medicamento vai nos proporcionar. Para a vacina é a mesma coisa. Então eu consito a população a acreditar na vacina que está sendo adquirida e disponibilizada pelo governo federal e está sendo operacionalizada pelos estados e municípios, dentro da nossa nação, como todos, porque o nosso inimigo é o vírus. Nós temos que acreditar na vacina. Secretário, nós estamos dedicando hoje o programa ao doutor Antônio Wong, que faleceu na última sexta-feira. Foi um grande parceiro nosso aqui no Opinião no Ar, um médico com o qual eu convivi no último ano intensamente. E ele era um dos médicos que levantam dúvidas sobre a necessidade de vacinação das pessoas que já tiveram a Covid-19. Essas pessoas, elas serão vacinadas, ficarão mais para o fim da fila, não devem ser vacinadas. Qual é o planejamento do Ministério da Saúde? Lacombe, cumpre destacar que essa vacina está sendo desenvolvida num tempo recorde, diferente de outras vacinas. O menor tempo que nós tivemos no passado para desenvolvimento de vacinas, os estudos clínicos, eles levaram cerca de quatro anos. Então, muitas perguntas, nós ainda não temos resposta e esses estudos continuarão no decorrer da vacinação. É importante destacar isso. Mas o primordial é que elas ofereçam segurança e eficaz. Com relação às pessoas que já tiveram a doença, isso também precisa ser rastreado para nós sabermos por quanto tempo o organismo vai produzir e vai manter os anticorpos para que a pessoa tenha segurança de não ser acometido novamente da doença. Isso é um aspecto que tem que ser monitorado. Por isso, a recomendação é que mesmo aqueles que já foram acometidos da doença, podem sim ser vacinados, tomando cuidado para que se conclua todo o ciclo da doença, que nós sabemos que vai demorar algo em torno de 30 dias, desde o início da contaminação, para que ela não tenha mais nenhum resquício e não haja associação do imunizante com tudo aquilo que o organismo está vivendo para combater a doença. Obrigado.